Agora ficou fácil para engrossar sabão e detergente caseiro em segundos. Vem comigo, meus amores, que eu vou ensinar como fazer. Hoje eu estou trazendo uma forma fácil e rápida, meus amores do céu, de engrossar o sabão e detergente caseiro usando a nossa velha amida caseira. No canal, gente, eu estou com essa receita de como fazer amida, que eu achei bem de pertinho para vocês e mostrar que é normal amida separar, mas os produtos com ela não separam de forma alguma. Já corre lá, meus amores, faz amida, vem comigo, bora aqui para o passo a passo? Então bora aqui, meus amores, para o nosso passo a passo. Já estou aqui com a nossa marinete. Mas aqui nessa marinete, gente, eu tenho um litro de água fria em temperatura ambiente. Aqui eu tenho um litro de detergente caseiro. O que a gente vai fazer? Vou despejar aqui, gente, olha que maravilha. Ah, Vani, o meu está bem ralinho, o meu detergente. Você vai colocando amida aos pouquinhos, viu, meus amores? E mostrar para vocês. Um litro de água, um litro de detergente, olha o tanto que ele afinou. Está ralinho, ó. A gente vai engrossar agora. Estava grosso, fiz ele ficar ralo. Coloquei aqui 100ml. Vamos ver se 100ml dá para deixar na grossura boa. Olha aqui o peso que está. Então vocês vão colocando aí. Fala, Vani, está bem ralo o meu sabão. Coloquem aos pouquinhos, viu? Não vão virar tudo de uma vez a amida, não. Vou estar pegando um corantezinho aqui e já volto com vocês. Meus amores, voltando aqui, eu vou colocar um corante profissional do site. Gente do céu, olha isso. Olha a grossura esse que pegou. Ó. Olha que show. Pronto, meus amores, já estou com as bombinhas bem esterilizadas. O que a gente vai fazer? Colocar a receita. Olha que maravilha, gente. Vocês viram que perfeição. Olha isso. Olha o mel. Pronto, meus amores, terminei de colocar nas bombas. Olha isso aqui. Vou passar uma aguinha aqui para vocês verem. Que maravilha, gente. Olha isso aqui. Ó. Vou pegar aqui. Dessa forma, né? O tanto que vai render, você pode engrossar e multiplicar, né, meus amores? De repente, você está aí com meio de coisa para fazer, só está com um litro de sabão caseiro, detergente caseiro, você multiplica para dois. Se está ralo, você engrossa. Então, você resolve tudo, né, com a amida. Olha que maravilha. É sonho, gente. É sonho. E eu vou estar deixando o link da receita que eu usei aqui para multiplicar e engrossar ao mesmo tempo na descrição para vocês. Que deu dois acessos. Vocês viram. Olha que sonho. Vou dar enxaguada na mão aqui. Gente, eu quero mostrar para vocês aqui. O canal está com duas apostilas no momento. Você está vindo com a terceira apostila. Uma apostila com soda. Essa rosinha que está passando aqui, com soda. Dez grandes receitas. Essa azulzinha que está passando agora é sem soda. E a gente está vindo com a terceira apostila aí, que é outra apostila sem soda. Caso vocês queiram adquirir, manda uma mensagem nesse número que está aparecendo aí. Enviada pelo seu e-mail. E você pode estar imprimindo ela em qualquer xerocadora, qualquer copiadora. Onde vocês quiserem, tá bom, meus amores? Pois a nossa apostila, ela é digital. Está aqui, gente. Que sonho. Olha isso. Tínhamos um litro. Agora temos dois litros. Uma grossura maravilhosa. Uma cor que eu vou falar para vocês. Sou apaixonada em cor forte. As tampinhas, elas são as únicas que eu consigo colocar. Com tranquilidade. As outras eu não consigo. Aquela da tampinha azul tem que levar no micro-ondas cerca até um minuto, viu? Para ela ficar molinha e a gente conseguir colocar de volta. Mas está perfeito, né, meus amores? Maravilhoso aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente, da receita. Me contem nos comentários. Deixa aqui. Vani, eu gosto mais de receita sem soda. Eu gosto de receita com soda. Me contem nos comentários para eu trazer mais receitas para vocês. Deixa dica de receitas aí. A gente anota e grava e traz aqui para vocês. Tá bom, meus amores? Tchau. Não mais fiquem com Deus. Não mais fiquem com Deus.